Ou você larga do meu pé, eu conto pro Tito que o João não teve nada a ver com a prisão dele, que foi você. Cissa, cissa, você já tá começando a acabar com a pouca paciência que me resta. Some da minha vida, Vitor. E nunca mais encosta a mão no meu filho, senão é você que vai se arretender. Hoje, Malhação, seu lugar no mundo.